Boa noite a todas e todos. Vamos dar início a nossa reunião pública que tem como finalidade a divulgação da cartilha de inclusão escolar que surgiu a partir da lei 15.212 do dia 25 de julho de 2018, que é da autoria do deputado Valdeci Oliveira, mas proposta em conjunto e idealizada pela Marizur Koniging, que é a idealizadora desta lei, tanto que leva o nome Lei Marizur. Então é importante cartilha e hoje vamos fazer o lançamento dela aqui via Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. E para iniciar essa importante atividade dessa Casa Legislativa, eu convido algumas pessoas para compor a mesa de abertura desta atividade, desta reunião pública aqui da nossa Casa. Convido inicialmente o diretor da FISMA, doutor Ayla Sacol. O nosso deputado estadual Valdeci Oliveira. O nosso deputado Adhemar Pozzobon, que também compõe a nossa comissão e que hoje está aqui conosco. Deputado, nosso vereador. Desculpa, escusas. Quem sabe no futuro, né, vereador? O senhor já tentou. A Marizur Rocha Konig, que é idealizadora dessa lei. A Clarice da Cunha Vargas, que é psicóloga e especialista em terapia sistêmica. E também convido as pessoas que estão aqui para sentarem aqui nas mesas mais próximas, nas cadeiras, para ficar mais aconchegante, né? Hoje, em função da chuva, nós estamos num número menor aqui, mas a nossa atividade certamente vai ser de extrema relevância e muito produtiva aqui para essa Casa Legislativa. Então, eu convido vocês para sentarem mais próximas. E agradecer também a presença do vereador Getúlio, que está aqui acompanhando essa atividade aqui da Casa Legislativa. Muito obrigada pela sua presença. Então, já de imediato, vou passar a palavra para o diretor da FISMA. A FISMA está aqui conosco como parceira dessa atividade da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aqui da Casa. Muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade para fazer as suas considerações. Muito obrigado. Boa noite a todos. Cumprimento aqui o deputado Valdeci Oliveira, o vereador Ademar, o vereador Getúlio, em nome deles, eu saúdo os demais vereadores dessa Casa. Quero agradecer aqui a comissão pela gentileza de ter nos cedido esse espaço aqui para desenvolvermos esse ato, que eu acho que aqui é o lugar certo para esse tipo de atividade. e quero agradecer a Marizur por ter nos dado a confiança e a honra de colaborarmos na organização deste evento. Eu acho que para a FISMA isso é um ato muito importante, porque ela está inserida nessa atividade da inclusão, porque dispõe de um centro de atividades para atendimento do autismo, então ela está bem inserida nessa temática e, portanto, ela tem a obrigação de estar presente colaborando nesses atos como este provocado aqui pela Marizur. Então, muito obrigado, Marizur, pelo convite, pela confiança. e quero agradecer a toda a minha equipe, a partir do nosso professor Matheus, pelo empenho que tiveram em fazer uma ampla divulgação deste evento. Infelizmente, nós tivemos o azar de, além de ser um horário e dia de semana, que todo mundo está comprometido com as suas agendas ainda, nós tivemos essa chuvarada aí no início do evento e prejudicou a presença de todos, mas é um evento que foi amplamente divulgado e todo mundo está ciente da importância desse trabalho desenvolvido com a liderança da senhora Marizur. Então, agradeço essa oportunidade, é um prazer para a FISMA poder participar deste ato e se coloca à disposição para outras oportunidades de participar também, colaborando nessas atividades. Muito obrigado. Agora, passo de imediato a palavra para o vereador Adhemar Pozzobon, que compõe a nossa comissão e também é um lutador por essa causa e preside a frente parlamentar das pessoas com deficiência também aqui na Casa Legislativa. Muito boa noite a todos e a todas. Minha saudação à minha colega, vereadora Marina, presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa e tenho o privilégio de dividir esse trabalho da inclusão com a senhora. Então, é uma satisfação para a gente estar trabalhando nessa pauta junto. Saudar o deputado Valdeci Oliveira, deputado também que tem um trabalho forte nessa área, é componente da Comissão de Saúde e eu tenho orgulho, deputado, de ser o presidente da Comissão de Saúde deste parlamento em qual a vereadora Marina também faz parte. Professor Airo, grande amigo da minha família, nosso amigo, tem que parabenizar o trabalho da FISMA. Então, o seu nome eu quero saudar a todos os colaboradores da FISMA. Está a Jéssica aqui, que eu vi. Ela que está lá, ela lá no fundo, já nos apresentou lá todo o centro, o tratamento que tem lá na clínica. Então, seu nome, nome é da Jéssica, saudar a todos os colaboradores da FISMA. Dizer para a Marizur que eu não conhecia ela, tive o privilégio de escutar uma fala dela aqui na Comissão de Direitos Humanos. Achei fantástico que ela é uma mãe atípica, uma mãe que batalha, uma mãe que vai atrás. E a gente que tem os filhos especiais, como eu tenho o Henrique e Marizur, a gente sabe o quanto é gratificante buscar esse trabalho. E, professor, eu tive o privilégio de, há 28 anos atrás, Deus ter me colocado o Henrique na minha vida. Estou há 16 no parlamento. Então, a minha luta em inclusão, a minha luta em direitos, é muito antes de ser vereador. E tive o privilégio agora, como parlamentar, buscar ajudar essas pessoas, buscar essa causa. Saudar o meu amigo, meu colega, vereador, delegado de Getúlio, também que nos apoia muito aí na nossa frente parlamentar. Dividimos outras frentes, como a da segurança pública, que é uma área do delegado de Getúlio, mas que também é uma área que ajuda as pessoas na inclusão, nas pessoas com deficiência. Então, muito obrigado pela parceria, delegado. Estou à disposição, vim mais hoje para ouvir, né, vereadora, para a gente aprender um pouquinho mais. Eu acho que essas reuniões, elas servem muito para a gente levar um aprendizado. E, infelizmente, o tempo não nos ajudou, porque justamente no horário, no início aí, é que desandou a água. Mas, graças a Deus, nós temos aqui a nossa TV Câmara, o nosso cinegrafista, o Jorge, o Matheus, o pessoal todo da TV Câmara, e a gente vai poder levar para o público que não pôde participar, que não pôde estar aqui. E eu queria aproveitar, vereadora Marina, e tranquilizar as mães que não puderam vir aqui, que nós vamos ficar com as cartilhas aqui. Já conversamos com a Marizura ali, com o pessoal da Assembleia, e para essas cartilhas permanecer algumas aqui na Câmara de Vereadores, e a gente poder disponibilizar, principalmente para as pessoas que fazem parte da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. Então, eu acho que já me estendi demais, estou aqui para ouvir. Muito obrigado por fazer parte dessa comissão, junto comigo, vereadora. Agora passo a palavra de imediato ao nosso deputado estadual, Valdeci Oliveira, autor desta importante lei que acabou por gerar também essa cartilha da inclusão escolar. Eu queria dar uma boa noite, boa tarde, boa noite a todos e todas. Quero saudar aqui a vereadora Marina, presidente da comissão, saudar o vereador Ademar Pussobon, o vereador Getúlio, saudar aqui o professor Ailo, meu amigo de muitas discussões, de debates, de muitos temas importantes. Quero aqui dizer que estou muito feliz, apesar da chuvarada, cheguei agora de Porto Alegre direto aqui, saudar a vereadora Ellen. A gente veio aqui a convite também da Marizur. A Marizur, ela é culpada de nós ter conseguido com muita luta, com muitas mãos, escrever pela primeira vez na história uma lei do Estado do Rio Grande do Sul que trata desse tema. Essa foi uma provocação feita pela Marizur durante bastante tempo. Levamos também um bom tempo para aprovar, acho que dois anos para conseguir aprovar, três anos para conseguir aprovar a lei lá na Assembleia, mesmo sendo uma lei absolutamente importante, simples até diria, mas ainda levamos três anos para aprovar. Conseguimos aprovar ela lá em 2018. E exatamente pela luta, pela história, pela garra e pela determinação, e pelo empenho e a militância que faz a Marizur em função desse tema, e assim como eu e outros, o Adhemar também vivenciou essa realidade em casa, a partir do filho, eu não tive dúvida nenhuma que, junto com os demais deputados da Assembleia, nós transformamos essa lei, logicamente que tem um número, mas ela chama-se Lei Marizur, exatamente por esta determinação, porque o que está aqui na lei e as cartilhas que se sucederam depois, que não é só essa, teve outras já, elas fazem parte desta persistência que a Marizur tem, que eu acho que todos nós aqui devemos não só reconhecer, parabenizar, porque é uma mãe que superou as dificuldades, uma mãe que levou muito tempo também para compreender a importância da inclusão, que eu conheço bem a história, que conseguiu, ao longo da sua trajetória, de todas as várias e várias idas e vindas, várias portas que se bateram, ela conseguiu abrir caminho, e esse caminho que foram abertos garantiram também que a partir dessa determinação da Marizur, nós tivéssemos muitos espaços abertos, e principalmente nas escolas, que é o que mais importa, as professoras compreendendo a importância de como que dá para se fazer a convivência dentro da inclusão, mesmo as pessoas tendo várias e variadas dificuldades e deficiências. Eu faço parte, professor Ailu, de essa luta há muito tempo, e a história acaba, a gente já aprendendo muita coisa, muitos debates e discussões nós fizemos na Assembleia, e hoje, por exemplo, eu tenho um neto, o João Bento, que está com três anos e nove meses, que é autista, que, aliás, é extremamente bem atendido pela clínica, não sei se alguém aqui conhece o João Bento, mas ele vai na clínica, lá no Caridade, toda três, quatro vezes por semana, eu acho que é lá, a clínica, não é? Eu acho que é. E, então, eu tenho essa referência importante que até pouco tempo atrás a gente tinha muita dificuldade. Então, hoje ter não só a oportunidade da inclusão escolar, mas também a oportunidade de poder ter pedagogo, ter outras pessoas que possam fazer desta... Porque, na verdade, autismo não é uma doença, né? E eu acho que isso é muito importante, porque a partir da lei, a partir das cartilhas, a partir dos debates, nós vamos conscientizando a sociedade e quebrando o preconceito, que me parece que é uma das piores doenças que nós temos ainda, que é o preconceito. Então, eu quero, aqui, Marina, parabenizar essa iniciativa. Ela pode ser simples, mas ela tem um alcance extraordinário, tem um conteúdo extraordinário, que é exatamente as informações, que é levar para todos, as famílias, mas também para o setor da educação, para quem lida e trabalha com essas crianças e adolescentes, mais informação. E acho que nada melhor do que fazer aqui na Casa do Povo, fazer a partir também da parceria que a FISMA se propôs, da parceria da comissão, dos vereadores que aqui estão e vereadoras. Então, a minha presença aqui é muito mais para ratificar esse compromisso, para parabenizar mais uma vez esta mulher dedicada da periferia, que passou por muitas dificuldades, mas que hoje eu tenho certeza que a Marizur é uma mãe feliz, porque conseguiu superar todas as dificuldades, os preconceitos e os obstáculos que ela enfrentou, que certamente ainda enfrentará, mas que certamente será muito pequeno, perto do que ela já passou. Então, eu quero aqui também homenajar a Marizur. Essa lei, ela homenageia, porque eu acho que a gente tem uma mania, meio que cultural, da gente só reconhecer as pessoas, homenagear as pessoas depois que elas morrem. A Marizur está vivíssima da vida, mas tem uma lei com o nome dela, que isso é o mais importante. Então, viva aqueles que têm esse compromisso. Muito obrigado. Obrigada, deputado Valdeci. Também citar a presença aqui da vereadora Helen. Muito obrigada por estar conosco nessa atividade. E citar aqui algumas pessoas que estão conosco, também Edilaine Escobar, que faz parte da FASM, da diretoria. Muito obrigada pela presença. A Cátia Lina de Oliveira Machado, educadora especial do Colégio Fátima. Também agradecer a presença. A Cíntia do Santos Assunção, auxiliar da educação especial. Muito obrigada por estar nesta atividade conosco. No decorrer, a gente vai mencionando as outras pessoas que acompanham essa atividade, essa reunião pública aqui na nossa Casa Legislativa. Já de imediato, passar para a Clarice da Cunha Vargas, que já foi mencionada aqui inicialmente. Ela que vai falar um pouco sobre a cartilha de inclusão escolar, a importância, fazer um relato. Então, a palavra é tua, Clarice. Se tu quiseres ficar aí, fica à vontade, mas também tu pode usar ali aquele espaço da tribuna que é mais confortável, até porque tu vai apresentar um vídeo. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Clarice da Cunha Vargas, sou psicóloga, atuo tanto na psicologia clínica como organizacional, tenho especialização em terapia sistêmica e aperfeiçoamento em terapia cognitiva comportamental. Eu estou vestindo uma regata branca, calça preta, sapato preto, cabelo castanho, olhos castanhos. Essa é minha descrição, tá? Estendo também o cumprimento de mais integrantes da mesa aqui presente, né? Autoridades, né? E a todos que vieram prestigiar esse evento. Todos sejam bem-vindos. Eu vou contar um pouquinho, né, da trajetória da Marisur, né? Do nosso apoio também que a gente teve da FISMA para que esse evento pudesse acontecer, tá? Com a colaboração da orientação da Faculdade de Segredo de Santa Maria. Estamos aqui hoje para a solenidade de lançamento da cartilha da inclusão escolar, né? Que ela é coordenada pelo doutor Marco Antônio Arruda, neuropediatra. E ela foi desenvolvida sobre a liderança de Marisur Rocha Koenig. Em conformidade com a lei, aprovada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, da autoria de deputada estadual Vandes Oliveira, que já foi mencionada, né? A lei 15.212, que leva o nome da Marisur, né? No ano de 2018, institui no calendário escolar da Rede Estadual de Ensino, a campanha de informação e conscientização sobre a dislexia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nesse ato, estou apresentando, né? A trajetória da senhora Marisur Rocha Koenig, mãe de quatro filhos, três homens e uma mulher, que em 2013 iniciou a sua luta ao descobrir que seu filho mais novo foi diagnosticado com dislexia e TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Diante do diagnóstico, começou a sua luta, né? Passando por dificuldades, e o filho dela não aprendia, né? Enfrentando para poder se desenvolver. Foi a partir daí que a Marisur começou a sua luta em busca de uma psicopedagoga para o seu filho, né? Pensando, então, que seria no turno inverso, né? Só que no turno inverso, muitas vezes, não consegue atingir os objetivos que precisa para poder se desenvolver. Foi que ela conseguiu, no turno integral, a psicopedagoga para acompanhar o filho dela. E nesse período, em um ano e dois meses após o acompanhamento da psicopedagoga, o seu filho se desenvolveu no que ele não conseguiu desenvolver no período de 11 anos. Marisur sempre lutou para que o filho pudesse aprender tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio e poder concluir os estudos. Também na sua trajetória, ela criou dois grupos no WhatsApp, né? Onde ela fornece, de forma gratuitamente, materiais favorecendo as pessoas, tanto todos os profissionais, tanto a educação infantil, educação especial, maternal, fundamental, ensino médio, ENEM, TCC. São materiais adaptados que ela fornece de forma gratuitamente para as pessoas que vêm acessar ela, né? Pedindo uma ajuda, um auxílio. Marisur também continua com o processo de refazer algumas leis, né? Artigos também, para poder melhor servir as crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem e suas comorbidades. Porque geralmente não existe só uma dificuldade de aprendizagem. Pode ver o filho dela, a epilepsia, e o déficit, atenção e peritividade junto, né? Quase que sempre, na sua maioria, apresentam duas comorbidades junto. E ao refazer essas leis, junto aos demais, Marina Calegaro, né? E o Valdir Oliveira, com as novas leis que abrangem a inclusão escolar com o intuito de somar. Ela busca sempre somar, poder ajudar mães, famílias, na forma de orientar e buscar mais informações, né? Porque por mais que a gente tenha acesso à tecnologia, muitas vezes existe uma barreira e a gente parece que não consegue sair daquele caminho, daquele lugar, né? Porque um diagnóstico assusta, assusta e muitas vezes bate em cima do diagnóstico e não busca como lidar com ele, né? O que eu vou fazer com esse diagnóstico? Como adaptar, como buscar recursos para que o meu filho ou essa criança, ou adolescente, possa desenvolver? Até mesmo muitos cresceram a vida inteira sem ter um diagnóstico de uma dislexia, de um TDAH, né? E vou ter esse diagnóstico tardiamente, né? Foi diante dessa luta que a Marisul buscou apoio para poder divulgar a Cartilha da Inclusão, que foi criada sobre sua liderança, permitindo que todos tenham acesso à informação e acompanhamento diante das dificuldades de aprendizagem e suas comorbidades. Marisul traçou sua luta sozinha, sem estar afiliada a alguma ONG ou instituição de ensino. Sempre buscou, por meios próprios, acesso a algumas pessoas, algumas autoridades, que pudesse apoiar e lutar junto com ela. Essa luta, né? Sempre pensando em favorecer outras crianças, né? Também ela participa de vários grupos de mães em diferentes estados do Brasil e até mesmo no exterior, com o objetivo de orientar, divulgar a Cartilha da Inclusão, possibilitando que essas mães tenham o mínimo para que os seus filhos possam aprender diante de suas limitações. Dando continuidade, venho apresentar um pouco do que a Cartilha nos traz de mais relevante. A Cartilha da Inclusão Escolar foi criada por diversos profissionais de diferentes áreas, diferentes saberes, com embasamento científico, possibilitando orientar professores e demais profissionais que atuam com dificuldades de aprendizagem e demais transtornos de desenvolvimento global, possibilitando diferentes formas de ensinar e desenvolver crianças e adolescentes. Ela tem o apoio de mais de 18 colaboradores de instituições que apoiaram esse projeto dessa cartilha. Foi horas e horas de estudo dias com mais de 40 profissionais, tanto médicos, neuropediatras, psicólogos, profissionais de diferentes áreas do saber. O que eu achei mais relevante trazer da Cartilha, quando a gente pensa numa escola inclusiva, como seria essa escola inclusiva? Eu não posso simplesmente jogar essa criança lá dentro e dizer que estou incluindo. Eu preciso de todo um processo de adaptação para essa criança. Lembrando que cada criança é única, tem suas particularidades. então vou destacar aqui os oito passos que eu achei importante para a gente comentar aqui, que seria comprometer-se, auditorar, planejar, organizar, capacitar, implantar, monitorar e o aprimoramento, que são os passos essenciais para que a gente pudesse ter uma escola inclusiva, que é o nosso ideal. Mas para isso a gente precisa de apoio, buscar a nossa rede de apoio com diferentes profissionais para que isso possa acontecer. Então, o primeiro passo comprometer seria estabelecer o compromisso com a missão de incluir, buscar essa missão de incluir. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Auditorar, sendo capaz de fazer um levantamento da realidade da inclusão na escola. Fazer esse levantamento, quantas crianças eu tenho, qual a necessidade de cada uma, o que eu posso fazer para que essa criança possa desenvolver, não ser apenas mais um. Planejar, com base nas informações obtidas e traçar um plano de ação que atenda à realidade da escola, da comunidade daquela criança. Também dando suporte aos pais também, porque muitos dos pais não sabem como lidar com isso. Podendo organizar, que seria o nosso quarto passo, a equipe da inclusão com suas regras e funções. Quem vai compor essa equipe da inclusão? É o psicólogo? É o fono? É o terapeuta ocupacional? É o neuropediatra? É alguém da enfermagem? Quem vai compor essa equipe? E principalmente capacitar esses recursos, porque muitas vezes os professores não têm essa capacitação. Ou se é muito breve, é algo muito focal, daqui a pouco não dá continuidade nesse processo. Que a nossa ideia hoje desse evento é continuar, não parar por aqui. Que a gente possa ter mais espaço para discussão, criar momentos de reflexão, de discussão, trazer outros profissionais para que isso possa ser estendido, levado a toda a comunidade, não só Santa Maria, mas ao nosso redor também, à livre do Brasil e fora do Brasil também. E sexto seria implantar, que é o mais esperado desafiador, que é a elaboração de um plano de desenvolvimento individual para cada aluno com suas necessidades especiais. O sétimo passo seria monitorar a equipe e poder acompanhar a evolução desse processo. O oitavo passo é o aprimoramento do processo, identificando as falhas, ajustando, modificando, adaptando de acordo com a realidade de cada escola, de cada comunidade, que é o que a Marisur busca hoje, rever algumas leis, rever algumas coisas e adaptando, conforme a demanda, a necessidade, daqui a pouco criar uma nova lei dentro da própria lei que ela já criou, ou das que isso tem, que isso saia do papel, que a nossa cartilha não fica somente aqui, eu chego em casa, eu acho ela numa gavetinha e deixo lá, sabe? Que eu possa ler, trocar ideias, sugestões, né? Do ponto de vista educacional, o processo de inclusão deve ser capaz de atender a todos, indistintamente, incorporando as diferenças no contexto da escola, exigindo a transformação de seus cotidianos, surgindo novas formas de organização escolar, audaciosas e comprometidas, como uma nova forma de pensar e fazer educação. Diante disso, a cartilha da inclusão tem como objetivo propor, né? Recomendações, orientações, práticas, tem um passo a passo de prática 1, prática 2, né? De como conduzir e adaptar alguns espaços, seja da sala de aula, seja em casa, para a criança possa desenvolver ou mesmo brincadeiras, né? O que engloba dentro da cartilha da inclusão, né? As deficiências intelectuais, tanto auditiva, visual e motora, o transtorno do espectro autista, e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Os distúrbios específicos da aprendizagem, que é a dislexia, a desigrafia, e a descalculia, talentosos e superdotados, transtorno desafiador ou positivo, e o transtorno de conduta. Sendo assim, a inclusão escolar que tanto queremos só será completa no dia em que deixar de existir e todas as crianças forem incluídas em sua singularidade e diversidade. Nesse momento, eu concluo a minha fala e passo a palavra para a Marizu dar continuidade a esse evento. Obrigada, Clarice, por descrever minha luta e cartilha. Cumprimento autoridades e demais participantes nesta casa. Em primeiro lugar, a FISMA, através do diretor Ailo e sua equipe que criaram este evento. Aliás, o diretor Ailo, eu peguei ele na praia para abrir as portas da FISMA para mim. Também quero agradecer ao doutor Luciano Hartmann, neuroobjetivo, que deu rumo para ajudar o meu filho. ao doutor Emociri e Lucas, que me fizeram uma ação social. Eu movi uma ação ao Estado, onde eu pedi um profissional psicopedagoga 40 horas em sala de aula, amanhã e tarde. A juíza Marli Inês Mioso, que me deu uma psicopedagoga 40 horas em sala de aula para sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano e iria para o ensino médio se o meu filho, Felipe, não tivesse virado adolescente e pedisse para retirar. A Comissão dos Direitos Humanos e o Coronel Vargas e sua assessora, Juliana Madeira, na qual fui homenageada pela Lei Municipal, o dia da conscientização da dislexia em Santa Maria para capacitação dos professores das redes. Ao deputado Valdeci de Oliveira, de Oliveira, que me ouviu e junto à sua assessoria criou a Lei Marisor. Deputado este que eu fui de atrás, que eu botei os pinguinhos nos is, ou o senhor me faz uma ação porque eu não quero as suas palavras bonitas. ao doutor Marco Antônio de Arruda, que me autorizou a criar e colocar o TOD na cartilha da inclusão escolar. A esta casa que participou dos eventos que foram feitos. A Secretaria da Educação que colocou a lei na prática. Bem, senhoras e senhores, tenham em mente que todas as comorbidades precisam de metodologia diferente. e que não interfere na inteligência da criança e jovem. Que o TDAH, se não for tratado, vai para a vida adulta começando e não terminando. Que está nele, mas não é culpa dele. Tudo o que é feito é feito no tempo dele, não no meu. quero contar a vocês que esta luta não só foi feita para o Felipe. ela foi feita também por meu filho que eu não pude salvar. Pois não foi diagnosticado a tempo. A escola inclusiva é aquela que está aberta para o novo entrar. Não adianta ter um psicopedagoga no turno inverso se ela não está aberta para o novo entrar. O novo é psicopedagogo, psicóloga e fonodióloga. costumo dizer as doenças evoluíram, mas a educação não. Muito obrigado. Só um momento para a gente chamar o presidente do Conselho das Pessoas com Deficiência João Correia para compor a mesa conosco já que ele chegou agora. Obrigado. Convido também para fazer uma breve saudação ao João já que ele Boa noite a todos como dito pela vereadora que faz os trabalhos. Meu nome é João Correia, eu sou o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Peço escusas pelo atraso, mas está caindo muita chuva lá fora e eu não tinha como descer. Acabei usando o bom senso da guarda ali, vereador, para que permitisse que eu colocasse o carro na garagem ali. Então, de antemão, já agradeço a atenção disponibilizada. Eu quero dizer que toda a luta, toda a luta que é travada nesta casa é travada com o intuito de melhorar a nossa cidade e atender a todas as deficiências. Então, por mais que hoje ou amanhã não se consiga o 100% que se busca, a luta sempre continuará. As comorbidades avançarão e nós também devemos avançar na busca de melhoria para todos. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos. Obrigada, João, pelas tuas considerações. Clarice, pode dar sequência na tua apresentação. Agradeço a todos que se pronunciaram até agora e dando continuidade ao nosso evento. Convidamos a todos e todas para assistir um vídeo com o depoimento do doutor Marco Antônio de Arruda, neurocientista, coordenador da cartilha e diretor do Instituto Glian. Não há revelação mais veemente da alma de uma sociedade do que a forma pela qual ela trata suas crianças. Essa é uma frase do Nelson Mandela e com ela que a gente inicia o prefácio da cartilha da inclusão escolar um documento que idealizamos em 2015 mais de 40 colaboradores, professores universitários, especialistas do Brasil inteiro e de fora do Brasil e elaboramos essa cartilha da inclusão escolar. São mais de 18 associações brasileiras de especialistas de várias áreas da neurologia pediátrica, neurociências em geral, psicopedagogia, fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia, enfim, uma série de associações que apoiam esse documento. E a gente fica muito feliz. Eu, em meu nome, Marco Antônio Arruda, sou neuropediatra, mestre, doutor em neurologia pela Universidade de São Paulo, em nome de Mauro de Almeida, psicólogo, que trabalhamos juntos na coordenação dessa equipe para a elaboração dessa cartilha. A gente fica muito orgulhoso com um prestígio muito grande de ter esse nosso trabalho implementado pela Zucca Rocha, aprimorado por ela e sua equipe e que agora se torna realidade no município de vocês e muito provavelmente, muito possivelmente em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado, Zucca, pelo trabalho. Espero que seja útil. Já foi bastante útil. São mais de 50 mil downloads gratuitos dessa cartilha no nosso site e agora uma expansão, uma disseminação desse conhecimento baseado em evidência científica por todo o Brasil. Um abraço a todos, bom evento. Dando continuidade, então, damos por encerrada essa solenidade. Agradecemos mensamente a FISMA que nos apoiou nesse espaço por estar aqui hoje podendo divulgar a Cartilha da Inclusão. A Câmara de Vereadores e demais integrantes e a equipe que nos cedeu o espaço para que esse evento pudesse acontecer hoje. apresenta de todos que mesmo com toda essa chuva tiveram um tempinho e pudesse estar aqui hoje prestigiando. Reforçamos que quem não retirou a cartilha ou precisar de mais alguma cartilha pode pegá-la na saída ali. e muito obrigada a todos. Obrigada. Como se trata de uma reunião pública, a gente abre para quem está presente se quiser fazer alguma consideração, fazer alguma fala nesse sentido. se alguém quiser daí pode se inscrever aqui com a Silene que está ali no meio. Se tem alguém agradecer também a presença da Daniela Bergueris Stein Ramos que é do Colégio Fátima, a Isadora Dornelis de Freitas que é auxiliar de educação especial do Colégio Fátima também, a Franciele Cacenotti de Arruda da Associação São Martim da Serra, o Aldeci Siqueira também que é da Associação de São Martim da Serra, a Jéssica Jane Marques que é coordenadora do centro de TA da FISMA, a Luciane Carvalho que é da Escola Chácara das Flores, eu não sei se tem alguém inscrito para fazer as suas considerações, se quiserem fazer alguma consideração, senão eu já vou dar encaminho à vereadora Ellen, fique à vontade. A tribuna, vereadora. Gostaria de saudar a vereadora Marina, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Casa, saudar a FISMA, saudar a Marizur, saudar toda essa organização, o João Correio, a vereadora Demar, e a importância dessa reunião pública, eu sou professora pública estadual há 31 anos, mas há 4 anos praticamente eu trabalho numa escola que é o Coronel Pilar, onde é uma escola de excelência da educação especial de crianças, adolescentes e jovens com deficiência. E nós, no magistério, nós não somos preparadas e preparados para trabalhar com o novo e com o diferente. Então, eu aprendi e aprendo todo dia com as famílias, com os meus alunos e com as minhas alunas. E me sensibilizo muito com a dedicação especial das mães, das mulheres. Porque, infelizmente, numa sociedade do machismo estrutural que a gente vive, a mulher acaba sendo a única responsável às vezes na família. e muitas vezes, inclusive, eu tenho uma aluna que, ex-aluna, que tem um filho autista, ela me disse, Ellen, a minha vida é em torno do meu filho, porque não temos políticas públicas, não temos auxílio, não temos, e não tem mesmo. No município de Santa Maria e nem no Estado tem muitas dificuldades da gente ter um monitor, da gente ter um educador especial. fono não existe nas escolas, psicólogo não existe nas escolas. A rede municipal, por exemplo, ontem até teve aqui uma moção de apoio a que sejam chamados, na verdade, seja feito o concurso da lei 13.935 de 2019, que obriga os municípios a fazer concurso para a contratação de psicólogos e trabalhadores do serviço social. Então, hoje, nós precisamos, e essa cartilha, eu vou levar para a Escola Coronel Pilar e peço para vocês, se a gente tiver mais condições e mais cópias, porque hoje, essa cartilha é fundamental para nós, é fundamental para a rede municipal, para a rede estadual e é fundamental para a gente, inclusive, esse tipo de reunião, para a gente lutar e continuar brigando para que as escolas dêem, o poder público dê mais condições para a educação pública, que tenha o psicólogo, que tenha o fonoaudiólogo, que tenha o psicopedagogo, que tenha outros profissionais que nos auxiliem, porque isso vai trazer qualidade de vida para as famílias, vai trazer qualidade educacional e pedagógica para a escola. Então, para nós é fundamental, a inclusão, ela é fundamental, eu, em todas as minhas turmas de ensino médio de ensino fundamental, eu tenho alunos especiais em todas elas, diferentes níveis, diferentes, inclusive, a própria dislexia, TDAH, o autismo, deficiência auditiva, deficiência visual, a gente tem, encontra tudo na escola, mas a gente ainda precisa deste apoio, mas eu quero parabenizar, parabenizar o deputado Valdeci, porque para nós, eu estava olhando ali, parece pouco, mas não é, é grandioso essa lei, é grandioso esse trabalho e eu quero te parabenizar por isso. Obrigada. Obrigada, vereadora Ellen. Só retificando ali, a Jéssica Jane Marques de Oliveira, ela é coordenadora do Centro de Atendimento para Autistas que tem dentro da instituição da FISMA, só para a gente deixar claro que está presente aqui conosco. Muito obrigada, Jéssica. O José Luiz da Cruz, também, é agente da FUNASA, e a Ana Caroline da Rosa, do Praenque Educador Especial. Muito obrigada pela presença de vocês. O coordenador, a Ailo, gostaria também de fazer uma consideração final, então vou passar a palavra para ele. Obrigada. Obrigado, Marina. Considerando que muitas pessoas não puderam estar aqui presentes para receber a cartilha, nós estamos colocando à disposição das pessoas interessadas a cartilha na sede da FISMA, na Rua José do Patrocínio, número 26, e na Secretaria do Centro de Compreender para Atuar, no quinto andar da Policlínica Wilson White. É só passar nesses dois endereços que poderão receber a cartilha. Muito obrigado. Estão aqui nas considerações finais, aproveitar a oportunidade também para convidar e talvez nesse dia a gente possa também fazer uma distribuição da cartilha. No próximo dia 15 de dezembro, agora, numa sexta-feira, às 17h30, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos vai ter uma audiência pública para tratar das políticas públicas para as pessoas com deficiência. A gente até já teve duas datas agendadas e tivemos que cancelar em virtude da chuva, nós temos, mas agora é uma data que não tem, não vamos ter como adiar, né? Então, aqui quem já está nos escutando, que venha participar dessa audiência pública, já tinha convidado a dona Marizuri, estendo novamente o convite, estendo o convite para quem vai estar aqui, né? Está aqui hoje para vir nessa audiência pública, é de fundamental importância que possamos debater essa temática no município para que a gente possa, diretor Ailo, cada vez mais avançar e que outras instituições como a de vocês se somem nessa luta, a gente sabe que é uma luta de todas e todos e nós precisamos ter a sensibilidade do parlamento se unir, do executivo municipal, ter essa união das entidades governamentais e não governamentais se somarem, da sociedade civil, das associações, hoje nós temos muitas associações do conselho, né? que é um órgão onde as pessoas debatem, né? A necessidade da política pública, o conselho é muito importante, é de fundamental importância que vocês também estejam nessa audiência e tenho certeza que estarão e outras entidades que a gente está convidando para que se some tendo em vista a importância como reenterei aqui dessa temática. E para finalizar essa reunião pública que eu penso, Marizur, dá um passo na divulgação, é apenas o início de um trabalho de divulgação dessa cartilha da inclusão escolar, nós também vamos propor aqui pela Comissão de Cidadania e Direito Humanos, talvez não ainda nesse ano, porque a gente sabe que já estamos quase encerrando o ano legislativo, mas já vai ficar encaminhado pela Comissão a alteração da legislação municipal que tu falaste aqui, que foi proposta pelo Coronel Vargas e nós decidimos na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos que vamos ampliar essa legislação conforme alguma sugestão que tu trouxeste para nós e certamente avançar nesse tema e essa Casa Legislativa vai estar sempre aberta para a comunidade, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos também e ficamos felizes com a tua ideia, com a possibilidade de estarmos lançando a cartilha junto da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e quero finalizar essa reunião pública com um trecho tão importante dessa cartilha que é a Resolução das Nações Unidas que o Brasil assinou a Declaração de Salamanca que trata dos princípios da política e prática em educação especial então eu vou fazer questão de ler essa resolução essa declaração haja vista a importância que tem para a nossa sociedade toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a ela a oportunidade de atingir e manter um nível adequado de aprendizagem toda criança possui características interesses habilidades e necessidades de aprendizagem únicas sistemas e programas educacionais devem ser designados e implantados para contemplar a ampla diversidade dessas características e necessidades crianças com necessidades educacionais especiais devem ter acesso a escola regular que deve acomodá-las através de uma pedagogia centrada na criança capaz de satisfazer tais necessidades escolas regulares que possuem tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos que possamos construir sempre o que diz essa declaração é muito bonita essas palavras são emocionantes com essas palavras eu encerro essa reunião pública agradeço a presença de todas e todos e desejo uma boa noite muito obrigada obrigada Música 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 Música